Chico, achei uma teneira de 2011, 22 mil quilômetros, achei super caro, mas bem conservado. O que que acha? O que que é super caro? Super caro. O que que é super caro? Me explica aí. Me fala aí o que que é super caro, que eu te digo se é super caro ou não. Eu adoro fazer essas lives, sabia? Eu gosto mesmo. Ele tá complementando aqui, ele esqueceu de falar que a Teneré 2011, 22 mil quilômetros, tá por 16 mil e 900. Sério mesmo, que você vai pagar 17 mil reais numa bosta de 2011, velho, com 22 mil quilômetros, não faz isso não. Faz as contas. Se você juntar mais um pouco, você pega uma moto 2020, 2021, velho. Pelo amor. Você pega uma moto 10 anos mais nova, velho. Você junta mais... Véio, você junta mais... Meu Deus, as pessoas tão perdendo a noção, velho. Vocês fugiram da escola, velho. Vocês fugiram da aula de matemática. Você fugiu da escola. Isso não é falta de respeito, não. Isso é realidade. A galera fugiu da escola, velho. Eu só posso entender que vocês fugiram da escola. A mãe de vocês mandava pra escola, vocês fugiam. Faziam como eu fugia da escola e ia pro zoológico. Eu ia pro zoológico, eu fugia da escola. É sério. Eu estudava perto do zoológico, eu fugia da escola. Então, vocês fazem igual a mim. Só pode. Porque vocês não sabem fazer matemática. Conta demais. Conta demais, demais. A cruzinha é mais. Se você pegar os 16.900, que são 17, e você botar o mais, 3, 0, 0, 0, vira 20. Com 20, que é a soma, tá? Soma, mais, mais. Se você pegar uma calculadora, o botão onde tem a cruzinha é o mais. Se você botar mais 3, dá 20. 3.000, né? Dá 20. 20, você pega uma 2020. 2021, Lander. Entendeu, fi? Ah, mano, é uma Teneré. Ô, fi, mas Lander tem ABS. Não é uma Teneré, mas tem ABS. Eu prefiro uma moto com ABS do que sem ABS. Ah, mas não é uma Teneré. Ô, fi, mas, pô, você vai pagar 17.000 numa moto velha? 2011. Ah, mas tem 22.000 quilômetros. Ih, Kiko. E daí? É conta, velho. É matemática. Você fez igual a mim. Faz igual a mim, não, fi. Quer dizer, agora já foi, né? Agora já foi. Você já fugiu da escola, esqueceu a parte da matemática de somar. Não faz isso, não, fi. Viu? Eu juro. Cada vez que eu vou aprofundando aí nas perguntas, meu ramadão vai indo embora. Minha empatia vai indo embora. Porque, galera, eu tava conversando isso com a doutora Sara. O povo fugiu da escola, velho. O galera fugiu na hora da matemática, da tabuada. Fugiu. Também de multiplicação e tal. Fugiu. Você entendeu, fi? Pega não, tá? Você junta mais 3.000. Se você já tem, já tá disposto a pagar 17, junta mais 3. Tenha paciência. Segura esse fofo. Tá? Aqui tem o link do Banco Inter, Banco Nubank. Você pega esse dinheiro, guarda lá, aplica, deixa rendendo. Vai juntando dinheiro. Você pega uma landa. É 2020, 2021 que já vem com a BS. Viu? Melhor do que essa bosta aí 2021. Abrir aqui uma tela pra eu poder explicar pra vocês o que é matemática em relação a continha. Se você tem uma moto e essa moto, quer dizer, você não tem, né? Você quer comprar uma Teneré 2011 com 22.000 km rodados. Os 22.000 km pouco importa. O que importa é que é uma moto 2011. É velha. A gente tá em 2022, né? Caminhando já pro segundo semestre. E aí a moto é velha. Tem mais de 10 anos. E aí essa moto ela custa R$16.900. Aqui tem um símbolo. Esse aqui, ó. Tá vendo esse símbolo? Ele é mais. Mais é de adicionar. Soma. Esse é de subtrair, multiplicar e dividir. Aí você vem aqui e clica aqui. Isso é chamado calculadora, tá? Isso aqui tem no computador, tem celular. Você clica. Pronto. Somou. Ou seja, adicionou. Aí você digita aqui, ó. Que equivale a R$3.000. R$3.000. R$1.000. R$1.000. R$2.000. R$3.000. Aí você digita R$3.000. Já que você botou R$16.900, você tem que botar três zeros. Um, dois, três. Aí dá R$3.000. R$1.000. R$2.000. R$3.000. E aí você vem, digita o igual, que é o final da soma de R$16.900. Mais, ou seja, você adiciona R$3.000. Clicou R$19.900. Aí você bota mais R$100. Ou seja, mais R$100. Mais R$100. 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 Que é dinheiro de pinga de muita gente, né? Vai pro barzinho no final de semana, gastou R$100. Ou uma pizza. R$20.000. Pronto. É isso. Com esse dinheiro aqui, você compra uma Lander 2020, 2021. Dá pra comprar. Com ABS. Dez anos mais nova do que essa... Quer dizer, dois anos mais nova do que... Quer dizer, dois anos de usada, né? É. Nova. Entendeu, amiguinho? Não faça como eu fiz, não. Eu fugia da escola e ia pro zoológico. Faz isso não, tá? Olha o que que deu. Entendeu? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.